Bom dia, rapaz hoje nós pegamos um chuvão, ó só, a gente estava lá em Cornélio Procópio, aí a gente saiu, chuva, 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 e a gente já estava com fome e sem dinheiro, aí no meio do caminho encontrei uma pastelaria Garcia que é essa aqui que vocês estão vendo, pessoal show de bola que socorreu a gente quando a gente mais precisava aqui ó, e aqui é o seguinte, o pastel aqui é bom, é gostoso, é da hora aqui para você ver o cardápio aqui ó, tá, esse é o cardápio, ah mas eu estou com pouco dinheiro Hassanã, mas olha o preço aqui, 7 reais cara, qualquer um desses aqui ó, e outra não é pastel pequeno não, é pastelzão cara, ó, suco, tem de laranja de 3 reais, de 5 reais, tá, é show de bola aqui, aí você passou Cornélio Procópio, você andou aí uns 10 quilômetros, aí você vai ver uma pastelaria nova ó, do lado de direito, de quem vai para Londrina, aí você parou aqui e o pessoal vai te atender muito bem, show de bola, deram pastel para nós, suco de laranja, estava bom amor pastel? E o suco? suco melhor ainda, é suco natural, suco natural gostoso né amor? Então é isso galera, a gente já está chegando em Londrina, ganhamos ali os pneus ali ó, só que infelizmente, é, os pneus que a gente ganhou não cabem das bikes, aí a gente vai tentar parar no posto de gasolina daqui a 5 quilômetros, para fazer um, um saracutaia ali com os pneus, e aí a gente está aqui, esperando o chuvão, passa chuva não, a tempestade passar, boa, graças a Deus, já tomamos um suco de laranja, nosso café da manhã, copo de 500 ml, e aqui também ó, às vezes as meninas que estão andando de bike aí, aí chegou aqui ó, tem rosa, rosa, tem a rosa do deserto aqui ó, muito bonita, tá o preço aí ó, tá, tem as pequenininhas também ó, aí as meninas que gostam de viajar, comprar lembrancinha, é só parar aqui, ó, o pessoal tratou a gente muito bem, a lanchonete aqui é show de bola, nota 10, é nova, aí você chegou, passou o Cornelio Procopio, você andou um pouquinho, você vai ver uma lanchonete nova, você pode parar aqui, tem um suco de laranja da hora, tem um pastel, não é pastelzinho não, é pastelão, ó o tamanho do bicho aqui, quase uma janta, ó, aí você chegou aqui, pegou aquele pastel, aquele suco de laranja, a bateria fica carregada e você pedala de novo, Fabíola estava toda murchinha ali, essa filha e tal, depois que ela tomou o suco de laranja, veja como é que ela ficou, ó, essa cor ficou umas 5 horas, 6 horas mais ou menos, agora são 10 horas, 10 horas, 10 e meia mais ou menos, sem tomar café, né, aquele cafézinho pequenininho, nesse ódio, você dá um no posto, não deu uma panela, eu acho que ele tinha, é mesmo, café pequenininho, desse tamanzinho assim, um copinho de café, amargo, pra bebum, mas aí, graças a Deus, nós paramos aqui, o pessoal socorreu nós, e agora a gente vai pedalar aí uns 5 quilômetros ali, ó, pra frente lá, tem um posto de gasolina, a gente vai parar lá, pra poder dar um chulac chulac aí nas bicicleticas, é isso, turma, valeu, tamo aqui na Pastelaria Garcia, descansando, e logo logo a gente tá chegando aí em Londrina e Sarandique, nos espera que a gente já tá chegando, é 180 quilômetros, logo logo a gente vai tá lá, né bebê? É, só espero que chove um pouquinho menos. É, porque a chuva é boa, é abençoada de Deus, mas tem horas que assim, pra nós que tá viajando é meio chato, mas tá bom demais da conta, Deus há de abençoar que a chuva tá refrescando aqui o lado do Paraná, que tava muito quente e agora já deu uma refrescada, graças a Deus, e tamo aí, show de bola, fica com Deus e até a próxima aí, tchau!